Olá a todos, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, por meio do museólogo o Michel Ferraz e do nosso historiador o Marcelo Jaques, está fazendo um trabalho de pesquisa de documentos históricos que estão aqui no Judiciário Amapaense. Esse espaço aqui é da biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que no momento encontra-se fechada para o atendimento ao público externo, mas os nossos servidores, tomando todas as medidas preventivas, estão aqui realizando esse trabalho de análise documental sobre a história da Justiça do Estado do Amapá. Bom, a gente vai descobrir aqui um pouquinho, conversando com o Michel, qual a importância Michel, desse tipo de pesquisa para a história da Justiça do Estado do Amapá. Bem, inicialmente, como a Berna disse, é realmente importante para a Justiça porque a gente conhece como é que ela estava acontecendo, quem eram os envolvidos, como eram as formas e os meios de atendimento, de prestação jurisdicional, mas, acima de tudo, a gente consegue falar um pouco também da sociedade em que essa Justiça estava inserida. Então, nesses processos a gente encontra fatos sociais, a gente consegue perceber a evolução urbana da cidade, a gente consegue perceber os feitos jurídicos em geral, como é que isso acontecia. Então, é uma importância de contextualização da sociedade em que essa Justiça estava acontecendo. Certo. E, Marcelo, são processos que já, pelo primeiro levantamento de vocês, datam de período aí que vai do século XIX até a segunda metade do século XX. O que já foi encontrado, Marcelo, até agora? Na verdade, a gente tem o conhecimento de processos que vão desse período imperial, né? Que seria assim, a gente achou documentos já em 1860 e que vem acompanhando a história desse pré-Tribunal de Justiça até o período territorial, né? O que temos conhecimento que são 37 caixas de documentos históricos armazenados no depósito da fazendinha, depósito do judiciário e mais outras que nós não temos ainda o número exato armazenados no fórum, né? No fórum central. E precisamos entrar em contato ainda com o arquivologista de lá, que é o Apoena, para ele nos dar uma dimensão desse material. Ele já deu uma prévia, que são também materiais, que são também processos desse mesmo, que coincide com esse mesmo período de finais do século XIX, que ainda pega documentos de escravidão, ainda pega documentos do final do império, passando para a república até o período territorial, né? Até chegar no Tribunal de Justiça, propriamente dito. Essa análise documental, ela consiste aí em vários processos, né? Leitura, catalogação, extração de informações básicas. É um trabalho, assim, bem delicado, sensível, né? Criterioso, isso aí. Criterioso. Nós estamos fazendo uma pré-análise, na verdade, né? Tirando as informações mais relacionadas ao Tribunal de Justiça, mas também já chamando atenção para os temas. Algo, por exemplo, relacionado à escravidão, documento a gente já separa e bota na observação, que isso é um possível documento, uma fonte histórica para trabalhar o assunto de escravidão e assim por diante. A gente acha muita coisa interessante nesses processos. Um exemplo é o nome dos principais personagens da política amapaense. Por exemplo, a gente acha em processos um Raimundo Álvares da Costa, um Procópio Rula, né? E bem como a gente reconstrói esse cenário, tenta reconstruir, pelo menos em parte, esse cenário em que viveram, né? Porque até então a gente não tem uma noção exata de como era a sociedade, mas a partir desses processos dá para a gente ver esse entrelaço entre justiça e autoridade e a população e outras autoridades mais políticas, né? Dá para ver o papel que eles também desenvolveram até chegar nos dias de hoje. Certo, Marcelo. Michel, já nessa busca aqui, nessa andança de vocês, essa andança histórica, o que te chamou a atenção, o que foi encontrado? Com certeza foram muitos documentos, né? Que chamaram a atenção de vocês, mas um que você, assim, ficou mesmo, né? Preso a ele. Teve, já aconteceu? É, a gente tem um processo aqui que o Marcelo está fazendo a análise. Esse processo fala, por exemplo, da Praça do Barão, o terreno que a gente imagina que é a antiga Praça do Barão e houve uma espécie de transação em que esse terreno é vendido e, ao final das contas, a pessoa pede indenização daquela área. Ontem, não é exatamente um processo, mas ontem a gente chegou numa, vamos dizer assim, um achado. A gente chegou no nome do juiz que atuou aqui em Macapá em 1868. Nessa foto aí aparece ele falecido, mas com a toga. E o interessante é que ele atuou aqui nesse período, atuou também no Piauí, depois foi pro Pará e depois foi colocado como desembargador do recém-criado Tribunal de Relações do Estado de Goiás. E, pra minha surpresa, esse senhor chamado Francisco de Paula Lins Guimarães é o pai da Cora Coralina, da poetisa Cora Coralina. Então, uma figura aí de renome da literatura nacional. E foi uma grata surpresa. Então, a gente tá começando a pesquisar referências de jornais da atuação dele aqui em Macapá. E, provavelmente, é possível que a gente, no meio desses processos, chegue a algum processo em que ele tenha atuado como juiz. Que bacana, olha só, gente. Nossa, muita história aqui no meio de todos esses documentos, né? Ao término desse trabalho de vocês, meninas, o que será feito? Como é que as pessoas terão conhecimento do que foi encontrado aqui por vocês? Tem várias formas de a gente dar acesso ao público. Nosso objetivo realmente é esse, é dar acesso ao público. Então, a gente pensa em fazer a indexação desses processos, a gente pensa em fazer uma triagem de processos de valor histórico e disponibilizá-lo ele digitalmente. Mas é interessante também que isso esteja bem acondicionado, esteja guardado e, quem sabe, num museu presencial, num museu físico, em que esses processos possam ser contextualizados com alguma exposição temática. Então, assim, acima de tudo, nossa intenção é dar acesso. Seria muito bom que estudantes pudessem fazer a consulta e, no momento, isso ainda está sendo planejado, porque vocês veem a gente ainda está colhendo as informações, pensando numa metodologia para fazer essa indexação, essa guarda, esse tratamento técnico. Então, realmente, o futuro é esse, é dar acesso a esse processo. Olha, super obrigada, Michel, Marcelo, viu? O trabalho de vocês é um trabalho realmente grandioso e muito importante e vamos torcer que a pandemia passe logo, que a vacina chegue para todos nós, para que a gente possa ter essa alegria e essa satisfação de acompanhar esse trabalho aqui, seja por meio de uma exposição, de uma visita à biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Avapá, porque, afinal, aqui está a fonte do conhecimento inesgotável, né? Muito obrigada, meninas, mais uma vez. E você que nos acompanha sempre pelas nossas plataformas digitais, você já sabe, a qualquer momento a gente sempre volta com informações em tempo real da Justiça do Estado do Avapá. E aí Obrigado.